Numa oferta Holmes Place Summer in the City, torna o seu verão especial, visita um clube e ganha um dia de treino. Título deste episódio, o homem dos mistérios de Deus e o mistério da carruagem de fogo. A sério, viram isto no Facebook da Comercial? Não. Epá, eu vi e tive que falar isto. Estava no nosso Facebook? Um homem que mordeu o cão. Caboço. Eu tenho que agradecer ao nosso ouvinte Rui Luciano. Rui Luciano, olá Rui. Deixou no Facebook da Comercial, há bocado, a fotografia de um folheto de um, eu não sei bem que profissão é esta, um curandeiro, um feiticeiro, um místico. O homem diz que é missionário, mas eu penso que missionário não transmite com a devida nitidez o que este profissional executa. O que eu sei é que o folheto é das melhores coisas que eu vi na vida. É um folheto brasileiro e diz assim, o homem dos mistérios de Deus e o mistério da carruagem de fogo. Isto é o tipo de coisa que dá estilo num cartão de apresentação. Eu gostava de pensar que uma pessoa se pode registar nas finanças nesta categoria. Vim iniciar atividade como o homem dos mistérios de Deus e o mistério da carruagem de fogo. Sim senhor, terceiro andar, guixa e quatro. O nome dele é fabuloso, é o missionário Ronil de Pessanha. E depois diz assim, traga-os enfermos, oprimidos, desenganados, desempregados, paralíticos, cegos, surdos, mudos, problemas insolúveis. Isto é que é um raio de ação. O do missionário Ronil de Pessanha. Ela faz o IVA. Também deve fazer. Também é toque. É técnica oficial de contas também. A minha parte preferida é que vem a seguir porque, de certa forma, trata-se de uma espécie de currículo do senhor. E é nestas alturas que eu olho para o meu currículo e penso, epá, eu já fiz muita coisa, mas não é nada, nada comparado com o currículo do missionário Pessanha. Só a maneira como começa já é embatível. Reparem. Onze mortos ressuscitados. Espera aí. Uma pessoa que pode começar assim o seu CV, onze mortos ressuscitados, mais quase oitocentos paralíticos curados. Quase. Quantos serão ao certo? 799 curados e um que está em progresso. Um mexe uma perna. Para já. Outra das minhas partes preferidas diz aqui que o missionário Ronil de Pessanha já esteve em mais de 200 países. E é nesta altura que convém dizer que, de acordo com a contagem da ONU, existem 196. Mas tudo bem. É provável que Ronil de Pessanha tenha visitado também a Atlântida, Oz, a Disneylândia e a Legolândia. Diz aqui também, emagrecimento instantâneo e calvície restaurada. Epá, a sala de espera deste homem deve ser genial. Sr. Fernando Silva para a ressurreição! Sr. Fernando Silva para a ressurreição! Deve haver um engano, eu sou Fernando Silva, mas venho para o tratamento capilar. Não é para a ressurreição. É por causa da calvície. A ressurreição deve ser este senhor aqui. Não se mexe há algum tempo. É o das moscas. Não se mexe há algum tempo. Fiz a ser a mala. Vamos a uma sondagem curiosa que vem da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética. E preparem-se porque isto é interessante. Esta sociedade decidiu fazer um estudo sobre quais os países onde há mais ou menos de determinada parte do corpo masculino. As orelhas, claro. Não, 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 não. Ninguém quer aumentar as orelhas. Até porque elas continuam a crescer. Elas aumentam de uma forma ridícula toda a nossa vida. Está aqui o top 10 dos países onde mais se aumenta a masculinidade. Vamos já tranquilizar aqui as pessoas. Portugal não está na lista. Das duas, três. Ou se esqueceram outra vez de nós nos estudos. Ou precisam de uma lista à parte. Ou se calhar. Ou então nós estamos plenamente confiantes no tamanho da nossa masculinidade. E não precisamos cá de aumentos. Ou mais deprimente. Adoraríamos aumentar, mas não temos dinheiro para isso. Devido à crise. E isto leva-nos de imediato ao primeiro lugar da tabela. Sabem qual o país que mais aumentos penianos faz? É a Alemanha, meus amigos. É óbvio. É óbvio. Consta que até Angela Merkel tem um... E nós bem o sentimos, caramba. Isto agora foi... Foi político. Foi político. Foi político. Mas é verdade. Além de outras coisas, foi político. Mas a Alemanha é onde se fazem mais aumentos. E onde se fazem menos. No Irão. Pois, pelo menos que se declarem, não é? Uma coisa que não se declara no Irão, por vida das dúvidas. Sete minutos para as dez da manhã. O homem que mordeu o cão e outras histórias foi uma oferta a Holmes Place. Summer in the City. Torna o seu verão especial. Visita um clube e ganha um dia de treino. Sempre que diz Summer in the City, eu lembro de Joe Cocker. Joe Cocker, sim. Não é tanta música. Originalmente é dos The Loving Spoonful. Só para dizer que sabe. Coisa, só para dizer que sabe coisa. Mas agora, eu lembro de ouvir o idol. Hot in the City. Não é uma coisa mais. Hot in the City tonight. Hot in the City tonight.